E o incrível sorteio mensal do mês de maio é de uma Alp Dragon Lori com adesivo dourado Krakowia 2017 no Scope e um iBuyPower e mais 10 facas Lori, sendo elas 2 Butterflies, 2 Carambites, 2 M9s, 2 Baionetas e 2 Canivetes. Esse sorteio está avaliado em mais de R$ 85 mil, que para participar basta depositar no csgo.net utilizando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Vamos ver quem vai levar o sorteiozinho agora. Depósito no csgo.net. Na conta do meliante, a Massac12. Nem fudendo. Puta que... Guys, é o seguinte, vamos depositar aqui para ele agora. Como hoje eu estou confiando para caralho, eu estou fazendo só depósito maluco. 200 dólar. 200 dólar usando o cupom CALVO, 30% de bônus, vai para 260, porque o cupom CALVO dá 30%. 30% de 260, mais 200 que a gente está depositando, 260. Ah, fé. Irmão, aqui agora é tudo na Saulo Mining. Só paga se quiser. Mil reais na Saulo Mining. Agora, na conta do inscrito, mil reais e uns quebrados. É de modo rápido. Just pay if you want, csgo.net. Just pay if you want. Vambora. Então, toma! 200 dólar já virou 400. E nós ainda temos 200 de saldo. Irmão, é o seguinte, vou pegar aqui para tudo. Deixa eu escolher aqui a melhor da melhor da opção. Dentre as opções que temos aqui, eu escolho uma Talon Stained para você. Eu acredito que você não vai ficar nem um pouco chateado com essa minha escolha. csgo.net cupom CALVO. Ganhamos uma Talon de graça para o inscrito. E quer saber, vamos continuar aqui. Tudo na Caixa Saulo Mining. Just pay if you want. csgo.net. Aqui nós já lucrou pelo menos o dobro. Eu vou continuar. Podia ter ido em Caixa para garantir mais lucro. Podia. Mas foda-se. Né não? Na fé de Deus. Bora! Just pay if you want. Agora eu quero ir no modo lento. Agora no modo rápido. Agora no modo lento. Olha a M9 vindo aí. Ih, fudeu a M9. Apareceu 2.068 dólares. Imagina se paga ela. Mano, e a gente ficou por pouco, né? De pagar ela. 9995. 9998. 9998 pagava a M9. Ai, meu Deus do céu. Vamos! Paga! Devia ter garantido mais skin para ele, né? Mas porra, mano. Uma maluquicezinha mesmo. Ai, paga uma luvinha. Paga qualquer coisa. Ai, mano. Pior que eu tô com sono do caralho. Já são 4 horas da manhã. Não esperava esse profit aí tão rápido assim, só pra dar um sustinho. Mano, essa talão que a gente ganhou pra ele vale a burduada de 2.513 reais. Ou seja, depositamos mais ou menos 1.000 reais na conta dele. Saímos com 2.500 reais. Poderíamos ter saído com mais. Mas eu decidi arriscar mais ainda o saldo que ainda tinha. Pra tentar um profit maior. Se não conseguimos. E o Lins acabou de ganhar uma dessa também, né, Lins? Ai, mano. Nossa, imagina se fosse a M9, velho. 2.000 dólares. Ia ser 5 vezes mais profit. Por causa de 3 números. Veio 9995. Se tivesse o 9998. Era a M9. Mas tá bom. Dei um último tiro aqui pra tentar ganhar essa luzinha. Não veio. Tá muito show. Meu querido Hamasaki. Parabéns, irmão. Chegou aqui a sua talão. Vamos dar uma olhadinha nela lá dentro del juego. E congratulation. Vocês viram essa carambite aí na tela, né? Olha a talão aí, ó. Toma, parabéns, irmão. Float 0.57. Olha só que coisa linda. Parabéns, irmão. Talãozinha. Vocês viram essa carambite aí na tela, né? Editor, como esse vídeo vai ficar um pouco mais curto. Pega o momento que eu ganhei essa carambite do último vídeo. Que saiu no canal aí. Mostra pra galera desse vídeo aí também. Simplesmente ganhamos uma carambite de 6.500 reais por inscritos. Que depositamos agora há pouco. Há uma hora atrás. Cameron, isso é sério, cigonete. Isso é cupom call. Tamo junto. E fica aí momentos finais com o drop da carambite. Que tá aí no último vídeo. Se você quiser assistir completo, é o último vídeo que saiu no canal. Meio dia hoje. Domingão. É nóis. Um beijo. E fui. Vambora. Luxury Knife Mini. Fé que vai pagar. Pronto. Arrumei. Fé. Saulo, qual o provérbio que paga aí? 0.20 tem que dar um 998 pelo menos pra pagar a mais barata. Que seria a flip. Na verdade, triple nine e um oito no final. 9998 pelo menos pra pagar a carambite. Saulo, faz pagar aí. Ué. Sim, sim, salabim. Na próxima roletada vai pra cá uma carambitinha. É, agora vai pagar. Eu vou fazer pra cá. Quê? Impossível. Ih, isso aqui é gravação. Isso aqui é gravação. Isso aqui é fake. Que horas são agora? Isso aqui é gravação, pô. 2h32 da manhã agora já é 2h32. É, é. Nem eu, nem eu, salto fazendo conteúdo. Acredito que isso aqui é verdade. Como que isso aconteceu, velho? Como? Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.